Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV Começando mais um mês, o mês de março Trazendo pra vocês peças e aulas Incríveis E no programa de hoje a Pathy vai trabalhar Em lona Vai trazer pra vocês uma bolsa maravilhosa E aí eu já pergunto pra você Pathy, bom dia É diferente trabalhar com lona Eu tô sabendo que tá super em alta Pra quem já trabalha com costura criativa É fácil, é difícil, como é que é? Olá, primeiramente, né doutor, obrigado pelo convite E sobre a lona Tá muito em alta E é um material muito bom Porque ele é firme pra trabalhar Só que você consegue fazer Tanto na industrial quanto na doméstica também Trabalhar com ela, fica lindo, né? Sim, e fica linda Fica linda, é uma bolsa muito despojada e casual E aí eu coloquei dois bolsos Ela tem também a alça transversal Pra ficar mais casual ainda E tem esse detalhe aqui em cima Você pode levar como alça aqui de mão E essas alças, desses mosquetões, essas alças Acabam valorizando demais Essas bolsas artesanais, né? Sim Fica muito legal É, e na alça transversal eu usei um pouco aqui Do sintético montana também Pra dar uma valorizada aqui na peça, né? Ótimo Bora pra nossa aula Depois eu vou mostrar com calma As inúmeras peças que gentilmente a Pathy trouxe Pra deixar o nosso cenário ainda mais colorido Mais alegre e lindo Então eu tô aqui, ó, com duas alças Tá? É a alça chique, na cor que você for usar aí da tua peça A medida é de 44 centímetros as duas, tá? O bolso frontal vai ser na altura de 19 por 39 Que é a largura da peça E duas partes aqui do material principal Que é 37 de altura por 39 E o forro é a mesma coisa, tá? As mesmas medidas aqui do forro O forro, Doutan, eu tô usando um aqua block Tá? Eu vou mais pela estampa e pelo material Que é onde eu faço as escolhas das minhas peças, tá? É claro que você trabalhou com luna Tô achando maravilhoso Mas caso alguém tá assistindo e queira essa bolsa E não tem a luna Eu uso o tricoline e põe uma manta R2 e tal E estrutura ela E estrutura Pode fazer o matelacê ou não Conforme... O passo é o mesmo, só vai mudar o material Só o material Ótimo, perfeito Agora, nesse caso aqui Nós vamos começar pelo bolso frontal Eu já fiz aqui uma marcação ao centro Pra facilitar depois E eu tô com um pedacinho aqui de cedrinho Que pode também ser o montana Pra quem não tiver esse sintético, tá? Que ele é um pouco mais fino Então, tô na medida de 3 centímetros Então, nós vamos começar por ele E eu vou colocar ele aqui por baixo E o material por cima Nós vamos passar uma costurinha aqui De um pé de máquina Nós vamos virar ele como se fosse um viés Então, ele vai dar Ó, uma voltinha até a costura aqui do material E eu fecho novamente E aí nós vamos ocupar os grampos, né? Pra que fique depois bem feito Lembrando que aqui, Dotan Eu aproveitei e tô usando a minha etiqueta aqui Na parte frontal da peça Já nessa virada aqui, ó Eu já vou encaixar a minha etiqueta Isso é legal, né? A etiqueta é a chave, né? É muito importante Porque você vai vender pra uma cliente Vai dar de presente Ela vai mostrar pra outra E assim o seu nome vai começando a ser divulgado, né? Então, nós vamos passar Mais uma costura agora Uma costura bem bonita Que é uma costura de acabamento Aqui pode ser no ponto 3,5 ou ponto 4 Eu tô usando aqui o 3,5 Agora, é ideal ter uma argulha diferenciada Mesmo que eu tenha uma máquina doméstica Como é que você costuma trabalhar com lona, sintético Esses materiais diferenciados Eu costumo usar, Dotan A agulha 16 Na maioria do meu trabalho Eu uso a 16 Mesmo porque Se for o tricoline Vai ter também a manta R2 Eu uso também o TNT-150 Então vai muita camada Então aqui, ó O bolso frontal Já tá finalizado E agora, no tecido principal Nós vamos fazer umas marcações O primeiro eu já trouxe Com a marcação O segundo eu vou ensinar vocês A fazer, tá? Então aqui, ó Da base de cima Eu vou marcar 2,5 E do meio para as laterais Eu vou marcar 6 cm E aí, aqui é a parte que eu vou arredondar Da peça O que foi que eu usei? É uma coisa que eu acho que todo mundo tem em casa Que é uma tampa Que é uma lata Que é o que eu vou usar aqui, ó Pra arredondar Você vai ver que vai encaixar certinho Tá? E você pode usar o que você quiser Ou um pratinho O que for mais fácil Aí pra vocês, tá? E aí, aqui nós vamos já fazer O corte A lona desfia? Tem algum segredinho Que você costuma trabalhar Com esse material? Ô, doutor, essa lona aqui É a lona 10 É... Tem diferença pra algumas outras Que tem um material Ecológico nela Então essa não desfia Legal Então ela é bem legal Ó, você vê que cortei aqui Ela mantém a mesma coisa A próxima marcação É aqui na lateral Pra aplicação da alça Então eu marquei 3 Nas laterais E aí, agora Aqui nessa pontinha Que ficou do desenho Juntamente com os 3 Aqui eu vou colocar 1,5 E aqui Vai sair a régua dos 3 Que é onde a alça Vai percorrer aqui E quero aproveitar Nossa audiência, né, Paty? Perguntar de que lugar do Brasil Vocês estão acompanhando A nossa aula O que vocês estão achando Dessa bolsa De trabalhar com material Que é lona Vocês estão assistindo Daqui de São Paulo Vocês estão acompanhando Do Nordeste O pessoal que acompanha No Paraná A turma do Rio Grande do Sul Eu sei que muita gente Assiste também Santa Catarina Minas Gerais Rio de Janeiro Eu quero todo mundo Participando no Arroba Atelena TV Até pra fazer Com que a Paty Fique com mais vontade Ainda de voltar Mais vezes Então deixa o seu beijo Para ela Conta que parte do Brasil Acompanhou a aula É muito bacana Vocês participarem Eu acho que lona É um material novo E um material fácil De trabalhar Fácil de trabalhar É um material que veio Para ficar, né, Doutor? Muito lindo Principalmente agora A gente entrando Em outono Em inverno É um material que vai se usar Bastante, né Pela cor dele Que é mais neutra Você pode usar O escampado por dentro Muito bom Bom, então agora Nós já temos As marcações feitas Então numa parte De um espelho principal Eu fiz a marcação Lá embaixo Também de 4 centímetros Que é onde nós vamos Aplicar aqui, ó O nosso bolso O que acontece Com a lona? Nesse caso Do bolso frontal Eu não vou precisar Usar o forro Então eu já vou Aplicar ela De uma forma Que não apareça Aqui Essa parte da costura Ela tem frente, né Aqui a gente não consegue ver Mas tem, né Exatamente Ela tem Então o que que eu fiz Eu marquei o meio aqui E o meu meio No bolso Tá marcado Ao invés de eu costurar assim Vai me aparecer aqui Vai começar a desfiar Eu vou costurar Ela ao contrário Tá Do lado de baixo Só centralize Certinho aqui Eu vou colocar aqui Um grampo lá Do outro lado Só pra eu não me perder Então nós vamos passar aqui Em pé de máquina Também Vai acompanhando o risco Pra ela ficar Bem retinha, tá Agora aqui Como é que vai ficar O acabamento dela Eu vou virá-la Pra frente Passa aqui Com a própria mão Aqui você já vai Vincar ela E vai passar Uma costura Aqui na base Porque aí Aquela parte De dentro Não vai aparecer E não vai ficar Desfiando Dentro da peça Quem não conseguiu Anotar as medidas Depois está no nosso site Atelieratv.com.br Não só da aula da Pathy Como dos inúmeros professores Sempre gratuitamente Vai lá no nosso canal No YouTube Assiste quantas vezes Quiser essa E outras aulas O que a gente mais quer Que você aprenda Através das aulas Dos moldes Então tanto no site Do Atelier na TV Assim como no canal No YouTube Tudo gratuitamente Pra você que nos acompanha Qualquer parte do Brasil Possa preparar essa bolsa Que a Pathy Trouxe com muito carinho Bom, então agora Nós vamos passar Só a costura aqui Ao centro Pra delimitar Os dois bolsos Essa bolsa É muito rápida É uma peça aí Que dá pra fazer Uma quantidade Uma produção aí Pra agora Tem dia das mulheres Né, Dotan? Já dá pra aproveitar E depois também Tem dia das mães Que é uma das ocasiões Que mais Muito boa pra vender Né, movimenta aí Nosso mercado Então aqui, ó Eu só tô passando Uma costurinha de segurança Nas laterais E aí nós já vamos Aplicar as alças Bom, as alças O que nós vamos fazer primeiro As alças Eu dobrei ela ao centro E do centro Pra as laterais Eu marquei 6 centímetros Pra cá E 6 pra lá Então ela tá aqui Né Eu vou dobrar ela E vou passar uma costurinha Bem na beiradinha Que somente Nessa marcação Tá, então Vai ter aqui É aquela parte Onde a gente segura Pra ficar um pouco Mais confortável Na mão da gente Né E é mais uma opção Também Quem não quiser Com a ombro Não é Deixar Tirar cola Levar na mão Tirar cola Eu gosto bastante De bolsa Na mão Viu, Doutor? Diferente Então ela fica assim Ó, fechadinha A outra A mesma coisa Então agora Nós vamos começar A aplicação aqui Da alça Nós vamos acompanhar Então Aqui Aquele desenho Que nós fizemos Ó Então ela vai ficar Trapeziada Aqui em cima E até quanto Nós vamos costurar Da alça Nós vamos costurar Até 12 centímetros Da alça Que é a marcação Aqui que você vai fazer Da ponta Pra dentro 12 centímetros Então você vai Centralizar ela Bem direitinho Aqui na Na marcação E vai costurar Como se fosse Um U Aqui Nessa parte Aqui Que é onde A gente vai Segurar É bom você Fazer uns dois Retrocessos Aqui Porque a gente Usa muito Essa parte Para garantir Para garantir A resistência Pode colocar Peso Que não vai Ter problema Nenhum Não vai Ter problema Nenhum Agora Do lado Direito Eu coloquei Aproveitei Essa alça Aqui Ao invés De eu fazer Um porta Alças Eu já Vou colocar A meia Argola Aqui Então Já passei A meia Argola Essa aqui Eu vou prender Só a lateral Por enquanto Prendo ela Aí eu vou deixar Aqui ó Uns dois dedinhos Tá Não tem nem Medida De centímetros Não Para a gente Começar A passar Aquela nossa Costura Lembrando De estar usando Sempre a cor Correta Da alça Né Doutor Sim Para que não fique Uma costura A famoso Composê Que vocês Têm Essa preocupação Então a alça Na verdade É igual O viés Então Conversaram Entre si Tem que estar Conversando Senão Não fica Uma peça Bem acabada Então Nós já Finalizamos Aqui Uma frente Que é a parte Mais demoradinha Então Nosso mosquetão Já está aqui Para você Fazer Já usar A alça Transversal Ótimo Segura daí Enquanto ela vai Ajeitando Aqui Para a gente Continuar Essa bolsa Maravilhosa É hora De eu falar Dessa máquina Aqui Q5FT Da Maqui Se você não Conhece Essa máquina Preste atenção Porque além De ponto reto Ela tem nove Tipos de pontos Decorativas Ela tem painel Para você ajustar Os pontos A velocidade Ela tem corte Automático De linha Remate Retrocesso Posicionamento De agulhas E diversas Programações De costura Outra informação Importantíssima Que as máquinas Da Maqui Possuem um motor Direct Drive Que economiza Até 70% De energia E o legal É que é uma máquina Muito silenciosa Você pode costurar Inclusive No seu apartamento Na sua casa Não vai acordar Filho Maridão Todo mundo Aí dependendo Do horário Que você for trabalhar Três anos De garantia Para todo o nosso Brasil Para as partes Eletrônicas E você vai encontrar Esta máquina Da Maqui Em mais de mil Revendas Espalhadas Em todo o Brasil E o bacana É que tem uma grande Variedade de máquinas Além dessa Que eu estou mostrando Para vocês Q5 FT Ah Doutor Eu quero informações Eu quero adquirir agora Meu sonho de consumo É ter uma máquina Industrial como essa Eu vou deixar aqui Os contatos E inclusive Hoje tem plantão Você vai se espantar Pelo preço Dessa máquina E pelas condições De pagamento Então aproveite Aí você pode ligar Agora pelo Whatsapp Ou mandar uma mensagem Pelo 0 operadora 11 37873311 Repita Doutor 0 operadora 11 37873311 Muita gente Não conhecia A Maqui E o bacana Que quem distribui Ela é a Andrade Máquinas Com segurança Então se você Tem o sonho De ter uma máquina Como essa Para agilizar A sua costura Para trazer para você Uma produção Quem sabe Entre em contato Hoje Que você vai Repito Se surpreender Com o preço E com o prazo De pagamento Para você Poder realizar O sonho De estar costurando Numa máquina Como essa E a Paty Estava me contando Aqui nos bastidores Que ela conversa Com você Você regula Aqui o painel Eletronicamente Então acaba sendo Uma segurança Eu vejo que ela Vai costurando Vai arrematando Vai indo Então traz agilidade Para vocês profissionais Eu estou amando Aqui a máquina Viu Doutor Não sei não Acho que vou querer Sair com uma dessa É muito boa E ela é muito fácil De usar o painel Também Isso facilita Para você Facilita bastante Bacana Então a outra parte É a mesma coisa Só faltava as aplicações Aqui da alça E agora nós já podemos Fechar essa parte Principal aqui Então a gente Coloca sempre Frente com frente E aí eu vou começar A costurar aqui Pelas laterais Lembrando Outra coisa Eu quero mostrar Eu coloquei A mergola As duas Do lado direito Porque quando a gente Vira a bolsa Ela vai ficar Uma para cada lado Então Prestar atenção nisso Para depois não ficar Errado Errado E aí vai ter que desmanchar Então o que é o principal Aqui É a gente Colocar a alça Com alça Aqui Para ficar um acabamento Bem legal E também Empurrar a meia Argola para lá Para não correr o risco De você Costurar ela Então as duas partes São iguais Só para quem está chegando Agora As duas partes São iguais Só não vai ter O bolso Aquele bolso Eu fiz só na parte Da frente Só que também É uma opção Se alguém quiser Colocar algum detalhe Às vezes um bolso embutido Fica bem legal Também Então eu acho Que de uma modelagem Você pode Incluir Fazer algumas alterações Às vezes o tamanho Essa bolsa Também se encaixa Bastante Para Para o pessoal Que trabalha Banco Que precisa levar Material De trabalho Então você pode Fazer ela um pouco Mais alta Que aí dá para Colocar inclusive O notebook E aí é legal Porque até mesmo Nesse tecido Poderia ser uma peça masculina Acho que é um pouco Difícil no artesanato Peças masculinas E a lona Te dá essa possibilidade Também Eu tenho vários casos Das pessoas Que querem As peças Principalmente Para o notebook E até então Eu não tinha como Oferecer E agora com a lona Acaba protegendo Acaba protegendo E tem outras cores Também Tem várias cores Então finalizei Agora aqui embaixo De costura a costura Eu vou marcar Uma caixinha de leite De três De dois e meio centímetros Desculpa Dois e meio Então eu marco E marco o centro Eu vou marcar Dos quatro lados Porque eu não vou Cortar essa caixinha Eu vou deixar ela Porque ela vai ser Uma base Para a peça Ficar mais forte Aqui na parte de baixo Então agora aqui Com a ajuda da mão Você força aqui E encontra O risco E ela vai ficar Bem retinha Aqui Você vê Uma peça rápida Não é uma peça Você falou de produção Dia da mulher Dia dos namorados Dia das mães Isso tem que levar Em consideração Na hora que você Você for calcular O seu preço De venda Eu levei duas horas Para fazer uma peça Eu levei seis horas Para fazer uma peça Então isso é importante Para na hora que você Ah eu quero vender Por um preço justo Sempre valorizando O seu trabalho Evidentemente Mas você teve Um pouco menos De trabalho Porque na produção A gente consegue Contabilizar Contabilizar A parte do tempo Então aqui Nós vamos desvirar A peça Eu não cortei Aquela caixinha de leite Para ela me servir Como base Aqui Então aqui Doutor Ela já está Olha Já está pronta Então os detalhes Do acabamento Então agora A gente vai Para o forro Agora o forro A mesma coisa Doutor As medidas São iguais O que eu fiz Eu já uni aqui Por isso que ela já está maior Eu coloquei Um bolso engutido Porque ajuda bastante Porque a peça Não vai ter zíper Então ela vai ter O botão de imã E eu fiz aqui Um porta chaves Porque a pessoa Não vai perder Aí a sua chave Então o fechamento É igual A caixinha de leite É igual Mesmo que Fique para dentro Da bolsa A chave Mas é mais fácil Do que procurar Lá dentro da bolsa Que perde tudo É Porque a mulher Gosta de encher a bolsa Não é um só batom São vários batons Agora já costurou O forro É rapidinho assim Agora já costurei O forro É bem rápido Então agora O que nós vamos fazer Nós vamos encaixar A peça aqui dentro Do forro Então Ela já está aqui Virada do principal E eu vou encaixar Ela lá dentro Para a gente já fazer A finalização Então O que é o ponto Principal aqui Primeiro ponto Eu coloco aqui A costura com costura E depois eu venho Com o desenho Que eu fiz aqui Que são os pontos Principais Para que a peça Fique bem acabada Vai ajeitando Vai ajeitando Aqui Ela vai encaixar Certinho E agora nós vamos Passar aqui Um pezinho De máquina Só fechando ela Só fechando Então enquanto a Pathy Vai encerrando E fechando Esse lado da bolsa Eu vou falar Eu vou falar do evento Que vai para a água De lindóia Está chegando a hora Vem aí a quarta edição Do festival de costura Criativa De 4 a 7 de abril Se você gosta De costura criativa Você tem que participar Você tem que participar Desse evento Onde nós teremos Além da própria Professora Pathy Nós teremos sim A Paula e a Cris Kondo Confirmadíssimas Entre as professoras A vovó Renata Silva Também faz parte Desse timaço De profissionais A Tu que ensina Que a Grazi Vem especialmente Do Nordeste Para participar Dessa quarta edição Giovana Thauil Também estará conosco Nessa edição Do festival de costura criativa E a Luciana Também Que esteve aqui conosco Todo mundo amando A peça dela Todos esses professores Estão confirmadíssimos Para a quarta edição Do festival de costura criativa Onde você Irá aprender Peças maravilhosas De costura criativa E vai se divertir Bastante Porque além das aulas E serão aulas De 5 horas De duração Cada uma das aulas Com todo o material Incluso Pensão completa No Hotel Majestique Nós teremos tempo Para karaokê Para bingo Para baile Para passear ainda Na cidade de Monte Sião Então é uma viagem Onde você vai Colecionar momentos De muita felicidade Nossos ônibus Sairão dos dois aeroportos Congonhas e Guarulhos Então você pode pegar Um voo de Manaus Ou do Rio de Janeiro Ou do Mato Grosso Ou de qualquer parte do Brasil Até um dos aeroportos E das duas rodoviárias Também nós sairemos Que é Barra Funda E também do Tietê Então você pode vir Do interior Até mesmo aqui de São Paulo Até um desses pontos De encontro E de lá No dia 4 de abril Sairemos Para passar 4 dias E muita Mas muita Alegria O bacana É que além desse Festival de Costura Nós teremos Nós teremos nessa mesma data Festival de bonecas E cada boneca linda Com o nosso timaço De professores Assim como o festival De crochê Tricô E também macramê Então eu vou deixar aqui O número do WhatsApp Para você entrar em contato Pode dar de presente Para a sua mamãe Ou dê de presente Para si mesma O momento é agora Você vai se sentir Muito feliz Muita gente que acompanha O programa Fica meio assim Um dia ainda Eu vou realizar o sonho De viajar com o Dotan De viajar com o Atelier E ficam deixando Esse sonho Para depois Venha realizar Esse sonho Junto conosco E o principal Sempre com toda A segurança Que você precisa Para poder viajar Conosco Para poder conhecer Novos locais Eu vou colocar Um depoimento De uma das nossas clientes Falando das nossas viagens Para você ficar com vontade De viajar com o Atelier Presta atenção No que ela está falando Porque eu quero que você Tenha essa experiência De viajar Junto com o Atelier Meu nome é Guilmar Eu sou de São José dos Campos Primeira vez E estou encantada Está maravilhoso Tudo Tudo está dentro Do que eu esperava Até superando Minhas expectativas E eu estou Estou amando Está muito bom Aqui é para você Relaxar Descansar Se divertir Entendeu? Sem aquela preocupação De você Começar Tem que começar Um artesanato E terminar Naquela Ai, naquela angústia Eu vou conseguir ou não Aqui é para você Se divertir Para você ser feliz E você consegue terminar Eu estou amando Tudo está perfeito Ai, eu estou feliz Saímos de São José Fomos para o ponto de apoio E lá já tinha uma equipe Esperando por todos Foram recepcionando muito bem Entendeu? Foi perfeito Depois a saída para o ônibus Tudo muito organizado Eu achei assim Uma organização impecável E eu indico Venha sem medo E venha para ser feliz Gente Vem Vocês vão amar Eu tenho certeza Beijo Tá aí o número do WhatsApp E tem plantão hoje Para você garantir A viagem da sua vida Nós já estamos encerrando Olha como é rápido É, já estou Já estou passando a costura Aqui de pêssego E aí o bacana é que essa linha Também aparece do lado de fora Sim Que acaba sendo um charme Para a peça É, eu gosto bastante De usar esse tom de caramelo Porque eu acho que ela combina Com várias cores, né? Na verdade E aí ela traz um ar também De sofisticação E também combina Com as cores de alça Os detalhes que eu usei Ali no bolso, né? O Pathy, a gente está colocando Enquanto isso O seu de Instagram Sim E eu queria que você falasse Um pouco dos seus cursos E também das peças prontas Que eu sei que às vezes Você faz aquele leilão Aquela brincadeira E o pessoal adora Essa diversão De poder adquirir uma peça Feita pela própria Pathy É uma loucura, viu, Doutor? Tem sido uma experiência Essa história do Instagram As lives, né? Começou com as lives E agora Eu também tenho feito O grupo VIP Que legal E as mulheres ficam enlouquecidas lá Como é que faz Para participar desse grupo VIP Se é que alguém Não faz parte ainda? É, quem quiser entrar É só me mandar uma mensagem Lá no direct Ou Tá vendo lá no Link da bio Também tem, né? O meu WhatsApp E aí faz parte E aí eu tenho feito Que várias campanhas Dia da mulher também Vai ter já uma campanha E aí várias peças E as mulheres Ficam enlouquecidas Tem campanhas que não duram uma hora Que benção E o bacana é que é tudo online Ou seja, quem estiver assistindo Numa cidade distante Vai conseguir participar Dessas aulas e desses eventos É, eu tenho enviado para Curitiba Florianópolis Brasília São Paulo é a maioria, né? São Paulo Então é bem legal E eu conheço várias, né? Inclusive eu já conheci Algumas artesãs Que são clientes minhas Por isso, né? Que a gente se identifica Muito com elas, né? Que bacana E dessas peças Que você trouxe aqui Ô Paty Qual que é uma peça Que as suas alunas falam Ah, tem que levar lá no Dotan Tem que mostrar para o Brasil inteiro Que elas se identificam Essa aqui Que é a Bolsa Liss Que é uma peça também Para sair aí Para um happy hour De sexta-feira Que o pessoal gosta bastante, né? Então a Bolsa Liss É bem pedida Essa aqui, Dotan Que é a Bolsa Porta Garrafa Ela é térmica Então é uma Bolsa Que está sendo a sensação Quantas eu faço Quantas saem Então tem sido bem legal Ótimo Bom, finalizou aqui a peça Finalizou a peça, tá? Então aqui é só você adicionar agora A alça transversal E aí Já sair Passear Aproveitar O final de semana Olha, agradecer demais A Paty a todos vocês Pelo carinho Pela enorme audiência E você já sabe, né? O dia só começa depois do Ateliê Beijo para vocês, ó E até semana que vem Até segunda-feira Tchau, pessoal Obrigado Tchau Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Tchau 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 Tchau.